O que é isso? Ao ataque, favela, ao ataque, favela Rebela, mas é feira Ao ataque, favela, ao ataque, favela Mas faz parte dela Ao ataque, favela, ao ataque, favela Rebela, mas é feira Ao ataque, favela, ao ataque, favela Mas faz parte dela O grave nos falantes bate forte, irmão A voz ativa do gueto vai fazer eco no mundão Ao som do funk, do bala, o seu busca inspiração Obrigado, meu Deus, pelo dom e a vocação Salve, salve, guerreiro Dá licença, vou chegar Pra fazer o show tremer e as estruturas abalar Vem comigo também Se você for combatente Carregue seu calibre com rimas inteligentes Nivele a massa de mira e a alça Calibrado o microfone, maluco, mete bala Rima, faz a denúncia Sem papar na língua, rima Prega a paz, a rima Faz a justiça É um vulcão em erupção Um terremoto em alta escala É tipo de tsunami A união de toda massa Ao ataque, favela, ao ataque, favela Rebela, mas é feira Ao ataque, favela, ao ataque, favela Mas faz parte dela Ao ataque, favela, ao ataque, favela Rebela, mas é feira Ao ataque, favela, ao ataque, favela Mais faz parte dela Ao ataque, favela, ao ataque, favela Rebela, mas é feira Ao ataque, favela, ao ataque, favela Mais faz parte dela